Agora vamos dar um pulo direto nas ruas de Três Lagoas com a repórter Ana Cristina Santos, inclusive já está lá a poços no cemitério Santo Antônio. Ana, como é que foi a movimentação aí nesta manhã de quarta-feira? Bom dia! Olá Israel, olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, estamos aqui no cemitério municipal de Santo Antônio, acompanhando toda essa movimentação nesse dia de finados, que é um dia que as pessoas se dedicam para comparecer ao cemitério, ir aos túmulos dos seus parentes, dos seus entes queridos, fazer a sua prece, a sua oração, para as pessoas que já partiram, né? É o momento de uma conexão espiritual com essas pessoas. E desde a manhã a movimentação é muito intensa aqui no cemitério de Santo Antônio, muitas pessoas chegando, outras pessoas já saindo, durante toda a hora, tem muitas pessoas aqui no cemitério chegando e saindo. Lembrando que o cemitério municipal de Santo Antônio abriu hoje às seis horas da manhã e vai encerrar as atividades às seis horas da tarde, às dezoito horas. Então, o cemitério vai ficar aberto uma hora a mais do seu horário normal, que é às dezessete horas. Isso tudo para atender toda essa população, essas pessoas que estão vindo aqui ao cemitério, né? Tem muitas pessoas que vêm de fora, inclusive, de outras cidades, que têm parentes enterrados, amigos aqui no cemitério, e eles vêm trazer flores, velas, né? Para os seus entes queridos. Então, é uma movimentação bastante intensa. Agora, no horário de almoço, acaba diminuindo um pouquinho o fluxo de pessoa. Tem pessoas que preferem vir no horário do almoço, que é o momento mais tranquilo, mas no período da manhã tinha muito mais movimento aqui no cemitério. Tem pessoas que preferem cedo por conta do calor, né? Lembrando também, uma outra questão, né, Zé, é que esse ano está diferente. É um novembro atípico, né? Porque hoje amanheceu friozinho aqui em Três Lagoas, com possibilidade de chuva, mas ainda não choveu. O tempo está nublado. E, tradicionalmente, no dia de finados, tem aquele calorão. Às vezes chove, mas faz muito calor. Esse ano, não. A mínima hoje foi aí de dezesseis graus. Então, na verdade, é um dia até gostoso para que as pessoas possam estar vindo ao cemitério, porque não tem aquele sol. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, inclusive, mostrar aqui na entrada do cemitério, Zé, eu tenho uma placa, inclusive, que a Prefeitura colocou aqui, disponibilizou bem na entrada aqui do local, mostrando os túmulos que são mais visitados no dia de finados e nos dias normais também, né? Conforme vocês podem ver aqui, olha só, o túmulo da Tia Negra, que está na quadra 4, na avenida, na verdade, na quadra 4, né, está na avenida, é um dos mais visitados, assim como o túmulo do Camisa de Couro, que está na quadra 2, o do Zeca Camisola, que está na quadra 2 também, e do músico Brancão, que está na quadra 10. A Tia Negra e o Brancão, eles morreram mais recentemente. A Tia Negra morreu em 2021 e o Brancão em 2017. Então, são túmulos mais recentes. Mas o do Camisa de Couro e do Zeca Camisola já são mais antigos. Inclusive, o Camisa de Couro era um matador, né? Tem toda uma história em torno do Camisa de Couro. Era um pistoleiro. E ficou uma pessoa conhecida como folclórica, né? Então, o túmulo dele também é muito visitado. Tem pessoas que vão nesses túmulos, acendem velas para essas pessoas. Então, isso é o que está aqui nessa placa que a Prefeitura disponibilizou, bem na entrada do cemitério, até para que as pessoas possam encontrar facilmente esses túmulos, bem como os outros locais administrativos. Tudo isso, então, para facilitar para as pessoas que vêm até o cemitério. A gente está vendo aí muitas pessoas chegando agora nesse horário de almoço, então, ao Cemitério Municipal de Santo Antônio. Lembrando que Três Lagoas, além do Cemitério Municipal de Santo Antônio, tem ainda também um cemitério particular, tem também um cemitério no Distrito de Arapuá e o outro no Distrito de Garcias e um outro cemitério que fica aqui no Parque São Carlos, que é o Cemitério do Soldado. E teve missa lá no Cemitério do Soldado também, assim como aqui no Cemitério Municipal de Santo Antônio. Hoje pela manhã, duas missas já foram realizadas aqui no local. Uma às seis horas da manhã, a outra aconteceu às nove horas e a terceira missa será às quinze horas, às três horas da tarde. Então, para os católicos, as pessoas que gostam de acompanhar as missas, ainda dá tempo, pode vir então às três horas da tarde aqui no Cemitério Municipal de Santo Antônio, que vai ter a tradicional missa. Eu volto daqui a pouquinho, Israel, com mais informações, direto do Cemitério Municipal de Santo Antônio, nesta quarta-feira, feriado nacional, Dia de Finados. É com você!